Ouvir um sábio aprendendo e um canarinho também O cansado já respondia como é que se quer ver Ai, 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 meu bem que doce Não posso de ver a neve, ausente do meu amor Que vida de um passarinho, onde ele vai fazer seu ninho Jamais vai estar laranjeira, no tema de lugarinho Ai, 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 meu bem que doce Não posso de ver a neve, ausente do meu amor A saudade é companheira de um coração desprezado Que vive sempre sozinha, sem ter ninguém a seu lado Ai, 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 meu bem que doce Não posso de ver a neve, ausente do meu amor Não posso de ver a neve, ausente do meu amor Não posso de ver a neve, ausente do meu amor